A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Repórter, repórter, repórter Mofi Isso, povagem, povagem De cor azul Vem pra finalização Bola Levou muito perigo, Mofi E quase Tirolipo Aproveita Essa, o Atlas Safadão Ela passou onde a Coruja dorme E aí ficou melhor pra defesa E aí ficou melhor pra defesa Doze minutos Doze minutos Vem os amigos da Pix Poker Entrega pelo meio Rafael Cunha Dominou com estilo Olha a categoria do Jotinha Bola dentro da área Sobrou agora pra finalização Boa defesa faz o Davi Pix Poker Olha o gol Olha o gol Cristiano Finaliza Finaliza pra fora Rafael Cunha Bateu Gol Gol Do garotinho Gol Rápido Com muita categoria O garotinho Rafael Cunha E vem agora mais uma vez A boa jogada Quem sabe pra finalização A matada espetacular Do Tirolipo E aí quis brincar Conseguiu fazer o drible Muita seriedade agora do Tirol Lançou o Natanzinho Agora ela vai sobrar pro Tirolipo Vem, ganha no combate o Tirolipo Falta Falta pra expulsão Falta pra expulsão Departamento do médico em campo Urgente Urgente Deixa eu ver onde é que ele tá aqui Musão, musão Fazer uma firula, uma finta O short do Tirolipo tá quase no pescoço Ele dribla De um lado pro outro Entrega pro Carlinhos Bala Falou Quem sabe agora O Natanzinho entregou pro Carlinhos Bala Vai finalizar Gol de Carlinhos Bala Diminuiu agora Gol do Carlinhos Bala Ou foi eu que só acabei de chegar Seu time levou um Ah meu Deus Carlinhos Bala Safadão Alegria Festa Aqui é o seguinte Pix Poker Pix Bet Placar 2 a 1 Patrocinador Bet Vipo O replay do gol Você tá vendo Carlinhos Bala Pro golaço Do rei de Pernambuco Ele não tocou na bola Não, ele joga bem Eu não sei se é o que ele posta Vai Parece que tá impedimento O juiz Vai chamar o Fai O Fai é doutor Nelson Será? Legal doutor Legal, legalíssimo Legal portanto aí Vamos acompanhar do replay O doutor dizendo eu apoio Olha lá Mais uma vez pra você acompanhar a jogada pelo meio O bom passe do Jotinha Quem sabe agora Olha a Pix Bet No Tirolipa Recebeu posição legal Tirolipa Driblou, vai finalizar Não Come com o escudo de um lado Come do outro Espera uma pressão Pênalti Pênalti pros amigos da Pix Bet Pênalti em Tirolipa Olha Cristiano Tirolipa Ele entrou na área Com a perna direita Trouxe para a esquerda Tentou Driblar O goleiro E aí Houve o pênalti em cima do Tirolipa Pode diminuir pra 3 a 2 O time da Pix Bet Pix Bet Natanzinho do outro Tirolipa Você junto conosco na TV Serra Quatro joga, três na bola É gol do Natanzinho GOOOOOO GOOOOOO Do Natanzinho Com muita categoria Bateu com tranquilidade Na jogada ensaiada No pênalti O Tirol fez que ia Carlinhos Bala Também ensaiou a finalização Ficou pra ele Com a perna direita Natanzinho Tem cabaré essa noite Olha Cristiano Ele bateu Ele encanou Jogada pela direita Com o Tirolipa Agora fez o domínio Com a perna esquerda Entregou pra ele Pro Natanzinho Pra fazer o segundo Deixou pro Carlinhos Bala Mas já perdeu a bola Pros amigos da Pix Bet Pro Natanzinho No comando do ataque Tem a passagem mais uma vez Do Tirolipa Olha o Natanzinho Com a perna direita Defesaça Quase que era o gol do empate Sensacional do goleiro Davi Conseguiu tirar Bola colocada ali pelo Natanzinho Quem sabe agora A jogada tá fiva Mais uma vez Tirou a defesa da Pix Poker Mas ela volta pro Tirol Davi Pegou Cristiano Uma defesa E safadão Estouro sucesso Então meu amor Agora ou vai Ou racha Então racha Ai não Racha Bem longe de mim É o David Brasil Pra finalização da Pix Poker GOOOOOOOL É o quarto dos amigos da Pix Poker Uma noite de muita comemoração 4 a 2 Goleiro profissional Wesley Safadão Alan Smith também É o Alan que cobra É o Alan que vem pra cobrança A jogada ensaiada O Alan tentou colocar Sobre o gol E nós vamos juntos Com ele Com o Wesley Safadão Faz grande jogada Quem sabe agora Pra finalização Pra fora Na trave Bola esticou Ali na trave Tive um golpe de vista aqui Você tá vendo a finalização Do Gustavo Trindade Joga fácil Solto Entendeu? Fez a finta Entrou dentro da área Entregou mais atrás Pro Natanzinho Virulou Natanzinho Que gol perdido do Natanzinho Meu narrador internacional O homem recebeu a bola sozinho Meu amigo Bateu pra fora É um jogaço É um jogaço Que você acompanha direto Direto do CT Do Serra Branca Esporte Clube Como é um jogador desse, viu? Servidor público, né? Da equipe dos amigos Efetivo Efetivo Da Pixbet Vamos acompanhar o ataque Vamos acompanhar agora o ataque Pelo lado esquerdo Wesley Safadão Brasil Com a sua participação É o jogo das estrelas Quem sabe agora pro golaço Gool É de quem sabe Natanzinho No Hulk Hulk Gool É do camisa sete do Hulk Pra diminuir a conta Pra diminuir o somatório Ele sabe Olha o domínio Quem sabe Agora mais uma vez Agora é o Tirulipa Tá só o Tirulipa Tentou fazer o cruzamento Arbitragem Vai sinalizar o pênalti? Não, né? Realmente bate na mão Tirulipa Com toda a graça Toda a categoria Que colasso do Tirulipa Gol Tiro Tirulipa Deixa tudo igual Amigos Tem número, né? Na de esqueleto Vem agora Jogar pelo lado direito Wesley Safadão Será Vai assistir de camarote Gol do Safadão Golaço Gol Do Safadão Pra você em todo o Brasil O Wesley Safadão Um golaço do Wesley Recepção pela direita Olha o domínio Entregou pro Hulk na boa Conseguiu avançar Tem a explosão agora o Hulk Fez o cruzamento Carlinhos Balegou Gol De quem sabe De quem sabe O que faz Carlinhos Bala Deixando tudo igual Mais uma vez Amigos da Pixbet 5 Amigos da Pixpoker Também 5 Olha a jogada Bem construída Pelo Tiruipa Começou a jogada Ela chega pro Hulk E ele entrega pra ele Quem sabe Quem sabe agora Rafael Cunha Tá em campo de novo Entregou Pra finalização Quem sabe Será Fez a defesa O goleiro E aí o Luva Será que o Luva É isso tudo mesmo gente Conseguiu sair da primeira Barcação Entregou pra O companheiro Hulk Luva de Pedreiro e Hulk Que fez a finta Tirou o segundo Vai tirar o terceiro Também da jogada Vai finalizar o Hulk Será Ou vai entregar pro Tiru Abraço pro Matheus Matheus Bicea Mandar um abraço Pro senhor Zeca Porto Desembargador Que é o sogro do Matheus Tá nos assistindo E olha quem sabe Agora pro Natanzinho Tribulou o goleiro Gol do Natanzinho Gol do Natanzinho Recebeu o passe ali da garotada Saiu pra comemorar Mas o sexto dos amigos da Pixbet Mais uma vez pra você ver Olha o passe que recebeu o Natanzinho Abertura de bola pela direita Tá pro Tirulipa Fez o drible Na cara do goleiro Tirulipa Vai finalizar Golaço E ele vem pra galera Gol Ele vem pra galera Tirulipa Olha o gol do Tiru Fez o gol E foi pra galera É Tirulipa Aqui Tiru O incansável Tem que dar cartão juiz hein Nas minhas contas Vai amarelar o Tirulipa Nas minhas contas É o sétimo né Dos amigos da Pixbet Tirulipa Cartão amarelo hein Por indisciplina Indisciplina Tirou a camisa Não pode né Olha o luva Olha o luva Vamos ver se o luva de pedreiro É isso tudo Entregou pro Hulk Vai deixar pro luva Olha a defesaça Que faz o goleiro Pronto O Vizerrão tá pronto Amanhã começa o campeonato municipal Wesley Safadão Entregou mais a frente Quem sabe pra finalização Gol Gol Natan Queiroz Natan Queiroz Fazendo o segundo Dele Deixando Sete pros amigos da Pixbet E seis pros amigos da Pixpoker Quem é que vai finalizar Enri Freitas também tá na bola O Xande Avião voltou A conclusão Sai pra fazer a defesa O esqueleto nem entrou Será que a gente consegue falar com o esqueleto? Pra saber dele Como é que tá o jogo Enquanto isso Safadão Tem safadão Tem Xande Avião Vem a conclusão Vem a conclusão Do Jotinha Gol Gol Dos amigos da Pixpoker O Carcará O Carcará Participou da jogada O Carcará Tava firme Olha o mascote Olha o mascote Olha o mascote Com sede de gols Mas ficou pro camisa Hulk eu te amo Hulk eu te amo A molecada que tá acompanhando o seu ídolo Hulk fez o cruzamento Bola curta Tira o goleiro Disputa Até pro prato de comida eles disputam Wesley Safadão Dominou a bola 7 a 7 33 minutos A gente se encaminhando pra o final De toda a comemoração Pra finalização Gol Com a assinatura dele Com a assinatura Do W Do jogo gente Tira o lipa Natanzinho E olha tem mais um gol Gol Olha aí ó Tutu Tirou na mega cena de tanta alegria Olha pra aí Tutu O único gol da vida de Tutu Mais um Primeiro gol da história Desde que você nasceu Olha aí Talento nato Faz o nono gol dos amigos Da Pix Poker Mais uma vez pra você Representando a Paraíba Atual campeão paraibano Sub-20 Certamente muitos talentos Sugirando aqui Pênalti sobre o Hulk Isso Pênalti de Tutu Ele fez o gol E depois foi fazer o pênalti no Hulk Levou a caneta e fez o pênalti Não deixou né Fez o gol Fez um pênalti no Hulk Ganhou a noite o Tutu Tá bem Vai pra casa comemorar Depois a partida Imagina se Ele vai contar pro resto da vida Eu fiz um pênalti no Hulk A molecada pro lance Você acompanhando aí Grandes nomes Do nosso país Quem sabe agora pra conclusão E o golaço GOOOOOOOL É o oitavo Pegando pelo meio Hulk Paraíba Vai avançando Quase mais assim pega Hulk É, mas esse quase ficou bem distante também E o Hulk agora Quem sabe pra ele Carlinhos bala Isso Barra no goleiro É um dos filhos de Hulk Tá fazendo domínio Será que vai deixar pro Tutu? Não, prefere avançar com ela Faz o cruzamento Ótimo cruzamento A bola passa por todo mundo Chegou pra ele Jotinha GOOOOOOOL O décimo pros amigos da Pix Poker Nas minhas contas O quarto gol do Jotinha Jogando ele não tá não Ele tá em campo E vem mais o complemento da molecada do Hulk É o safadão Fez o cruzamento Jotinha de novo De novo De novo, queridos É ele, Jotinha É o quinto gol do Jotinha Acabou Acabou, graças a Deus No momento que o árbitro Gêneson Souza Acabou É o suficiente É o suficiente É o suficiente É o suficiente É o suficiente